Douglas é um menino muito curioso, mas bastante teimoso também. Quem autorizou essa bagunça aqui no meu quarto? Quando surge algum problema, ele sempre pode contar com a ajuda de neto, o irmão mais velho. Um buraco negro lá na sala. Explica direito, Douglas. Uma aula de ciência com meu irmão nerd. De segunda a sexta, 15 para as 6 da tarde. Super choquinho. Obrigado.